A apreensão foi através de fiscalização de rotina. Em fiscalização na BR-364, nas proximidades da cidade de Jatai, a equipe de policiais se deparou com esse veículo na cor prata, placa Anápolis, e decidiu abordá-lo. Ao questionar o motorista sobre o trajeto da viagem, origem e destino, ele apresentou respostas confusas, desconexas. Este aqui é o carro que foi abordado pelos policiais. Dentro dele haviam duas pessoas, um homem de 29 anos e uma adolescente de apenas 17. Eles disseram para a polícia que são irmãos e que o veículo está no nome da avó deles. Em um primeiro momento, foi feita uma consulta de dados do veículo, mas nenhuma irregularidade foi identificada. Então, os policiais partiram para a revista e foi aí que encontraram os entorpecentes. Ao todo, foram encontrados 15 quilos e 600 gramas de pasta base de cocaína. E os entorpecentes foram encontrados em todas as portas do veículo. Esta droga é avaliada em 1 milhão e 900 mil reais. Após o flagrante, o homem contou aos policiais que havia pego os entorpecentes no município de Rondonópolis, no Mato Grosso, e que receberia 10 mil reais para entregá-los em Anápolis, já no estado de Goiás. O motorista era encaminhado juntamente com a droga para a polícia civil e a menor de idade para o conselho tutelar. A jovem não tem antecedentes criminais. Já o homem possui duas passagens na polícia, justamente pelo crime de tráfico de drogas.